e o mulher do Google é falando nisso né o o cara do Bradesco vai eu não pego cartão de crédito né tava lá e pega um cartão usa né porque é bom você usar que daí o mercado te enxerga tá bom vai daí o cartão aí eu usei né me deram limite lá eu falava eu usei para fazer comprar comida comida para casa aí eu comprei dois gibis para minha filha e paguei um café e um bolo lá para minha filha uma água nessa nessa Havana sabe de tomar café aí o travaram o cartão é do Google aí eu fui passar o cartão travaram aí eu liguei lá ontem 24 horas não liberaram aí eu liguei hoje aí só depois de 24 horas para ver cara mas porra então por que que me dá um cartão cara eu não pedi bosta nenhuma os caras que insistiram né para dar o cartão aí ficam aí cortaram o cartão não sei porquê não gastei nem 300 reais no cartão já cortaram viu do Google e olha que me deram o limite alto né eu ia comprar por Rubiano né a fita a fita do Mega Drive para ele raríssima que ele quer né mas não deu não tem nada a ver velho se o cartão já tá funcionando com você que tem a ver o Serasa vai vai usou o cartão usou limite para comprar comida para casa eu falei que olha como é burro né velho o cartão tem um limite alto falei que eu não gastei nem 300 reais aí o cara já vem numa invencionice né ele já vem navegando numa mentira fudida querendo aí quem ouve eu não vou nem botar seu áudio seu filho da puta assim daí quem ouve faz uma construção como se a coisa dele fosse vai se fuder velho vai para a puta que pariu moleque você não viu que eu falei não você é burro você é burro vai é tá se achando ricão só que tem um cartão com limite alto né cara eu sou tão rico eu sou tão rico que eu chamo meu cartão de humor porque ele não tem limite cara eu não tô me grabando bosta nenhuma eu só valei que me deram cartão eu nunca nem quis cartão para dizer a verdade nem é nem uso eu nunca usei me deram falei tá bom então eu uso né Ah mano que me impressiona mais não é nem o limite do seu cartão é que você foi tomar café na Havaianas e eu achando que os cara vendia só chinelo tá bom velho tá bom feita a graça né desgraçado vai vai lá é o gordão do cartão black sem limite ao ao lobisomem cara que insuportável que lamentável o estado que você se encontra com relação às apostas quer dizer você sai fazendo cartão e um monte de instituição compra as coisas revende pega o dinheiro vai apostar e se fode né gordo filha da puta eu não pelo visto eu tô ganhando né Sampaio Correia tá ganhando né você é bem idiota ontem eu ganhei velho não perdi vai ou seu desgraçado porque você não escutou até o fim para eu não vou escutar o outro também para você deixar de ser idiota vai lá vai lá melhor desculpa viu querida perdi a cabeça vai